Essa é pra perder o medo de voar, hein? Uma boa gravação de um stall de compressor por causa de uma ingestão de pássaro. Saudações aeronáuticas, tudo bem com você? Tudo bem. Vamos fazer um meteorito bem interessante hoje? Então se você não sabe o que é meteorito, são vídeos rápidos para explicar coisas rápidas da aviação. Então se inscreve no canal para você receber essas novidades quando elas saírem. Pessoal, uma das coisas que as pessoas mais têm medo é de um problema no motor do avião na hora que ele está decolando. Muita gente acha que ali vai ser o fim de carreira. Mas como eu já expliquei em vários vídeos, os cálculos de decolagem são feitos sempre considerando que um dos motores não vai funcionar. Que é justamente para que se ele pare de funcionar, o avião continue o processo de decolagem. O vídeo que eu vou mostrar agora é de um 737-300 durante a decolagem, quando ele ingere um pássaro e o motor sofre um stall de compressor. Esse é um dos eventos que sempre sai publicado nas mídias com letras garrafais de Pânico a bordo, motor explodiu e fogo no motor. Se esse evento tivesse sido à noite, as labaredas de fogo seriam visíveis. Mas como eu já expliquei nesse vídeo aqui, isso não significa que o motor esteja pegando fogo. Afinal de contas, já existe fogo dentro do motor. Ele precisa de fogo para funcionar. Então se esse fogo sai, não quer dizer que o motor está pegando fogo, tá bom? Olha só o vídeo e ouçam os pipocos do motor. E percebam que ninguém grita ou berra dentro desse avião. Então, não aparenta ter acontecido pânico. E olha que o barulho é muito grande. E muitas vezes vem um cheiro de queimado ou de churrasco para dentro do avião. E olha que o barulho é muito grande. Eu gostei que o mexicano falou motor e não turbina, vocês perceberam, né? Depois do evento, a tripulação cortou o motor, que na nossa linguagem significa desligou. E retornou para o aeroporto de onde ele saiu para fazer um pouso seguro. Isso acontece praticamente todos os dias em algum lugar do mundo. Só existe uma pessoa que sofre com isso, que é a manutenção. Porque aí a gente vai ter sempre que trocar o motor quando acontece isso na hora da decolagem. Tá bom? Agora já sabe, já está preparado se um dia acontecer com você. Você vai ouvir esses pipocos, vai se assustar, mas não vai entrar em pânico. Então deixa o like se você gostou do vídeo. Um grande abraço e até o próximo meteorito.